Hoje é dia da Grégora Quântica de Cura e hoje das 19h às 19h30 você terá a oportunidade de receber a vibração elevada da reprogramação quântica celular através da Orbonite RQC, da música de altíssima vibração durante 30 minutos. Os benefícios são inúmeros, você terá uma ativação da sua glândula pineal que fabrica 5 variações turbinadas do neurotransmissor melatonina que promove uma série de atividades benéficas no seu corpo, o potencial de autocura aumenta, seu estado de tranquilidade aumenta, pessoas têm relatado a cura de dores, de dores crônicas, melhoria do sono, regulação da pressão, são inúmeros porque você na verdade estará ativando vários sistemas do seu corpo despertando para a saúde integral. Então é uma oportunidade incrível e você ainda mais vai ganhar um atendimento, uma avaliação completa com a doutora Aveline Carvalho do seu livro de saúde, dos seus chakras e do seu nível de consciência. Além disso, você vai receber a meditação do estado de presença, porque é no estado de presença, sem estar no passado e no futuro, que nós abandonamos o estresse e a cura acontece, e três meses de assinatura do despertaquante para que você possa receber todos os dias alta vibração. Então se você estiver no Instagram, comente egregora e clique no link diretamente dos grupos de WhatsApp. Aguardo você!